Uma verdade na cabeça, uma tela em branco, tintas frescas, uma paixão pelo que ainda não existe, o desejo da criação por acreditar no futuro. E é esse futuro que a Decanter começou a construir, movida pela vontade em surpreender. Um sonho com aroma encorpado, que fez nascer experiências únicas. A partir desta paixão singular pelo vinho, a jornada prazerosa pela qualidade, pelo diferente, pelo bom gosto. Desta jornada nasceu o relacionamento com os melhores produtores, para os melhores consumidores. A Decanter começou, na verdade, de um hobby. Eu fui um executivo de uma grande empresa, onde trabalhei 38 anos. E, num determinado momento, achei que devia seguir um caminho próprio. E, no início, descobrimos logo que havia um nicho pouco explorado no mundo do vinho no Brasil. E aí, focamos, achamos que era uma grande oportunidade, nunca pensando em nos tornar do tamanho da Decanter de hoje, mas, ao menos, com uma possibilidade de crescimento bastante razoável. Pois havia muitos vinhos caros, muito bons, e vinhos muito baratos, mas de má qualidade. E aí, focamos um nicho intermediário, que realmente foi um grande sucesso, bem como a maneira de expandir isso, de distribuir vinhos no Brasil. Nós, praticamente, fomos revolucionários. E conseguimos, realmente, atender o mercado. Só para dar uma ideia de Blumenau, atendimos São Paulo em 24 horas, quando as importadoras de São Paulo levavam 3 a 4 dias para entregar o produto dentro de São Paulo. Houve foco numa distribuição diferenciada. Criamos distribuidores. E hoje, atendimos uma rede de, mais ou menos, 40 pontos. 20 são enotecas, que é um padrão mais elevado. Tem um sommelier, um wine bar. E os outros são distribuidores, que apenas usam a marca Decanter. Vinho é amor. Porque quando se ama uma coisa, se faz bem feito. E foi o que tentamos fazer, e continuamos fazendo, dando o carinho, todo o amor, todo o carinho que merece um produto, que nós sabemos que vai dar prazer aos demais. O meu sonho nunca foi ser grande. O meu sonho sempre foi ser bom. Eu acho que a qualidade tem que ficar, o crescimento tem que ser a consequência do bom trabalho que você faz. Então, a nossa... Porque o vinho tem um valor. Mas você tem que, por trás do vinho, tem pessoas. E essas pessoas têm que fazer do vinho um momento de prazer. Quem toma vinho, ele não é pra matar a sede. É um momento de prazer. É como uma boa gastronomia. Ela tem que encantar. Porque no mundo existe vinho que se toma, vinho que se curte, que se analisa, que dá prazer efetivamente. E cada aquarela, cada tela, cada obra, não termina na última pincelada do artista. Ela continua na mente de quem as vê. Sinta, viaje, imagine. Continue essa história e crie sua própria verdade. Decanter. A verdade do vinho. É um grande prazer que estou presente neste evento do 20º aniversário da empresa Decanter. Empresa que eu conheço quase desde o início. Serei um dos primeiros produtores a estar a trabalhar com a empresa Decanter. Eu conheci o senhor Adular Hermann há cerca de, talvez, 18, 19 anos, numa viagem ao Porto, em que tivemos uma prova com os nossos vinhos e ao fim dessa prova tive a agradável surpresa do que o senhor Adular dizer, finalmente encontrei vinhos portugueses para levar para o Brasil. Tenho o maior orgulho de ter você como amigo, uma amizade que começou bem antes da Decanter. Eu me lembro, inclusive, bastante bem quando você me ligou dizendo que ia montar a importadora e até disse que tinha pensado no nome Decanter e perguntando o que eu achava. Eu falei, bom, credibilidade está aí, não precisa mais do que isso e o nome é ótimo. E foi daí que você começou e tudo tem dado certo para você. Eu me lembro bem, inclusive, também que ter estado com você na inauguração da Decanter. O tempo passa rápido. Eu desejo um futuro brilhante e que você só consiga dar esse exemplo para outros e outras que tem por aí. Super abraço. Eu vou estar chegando com grande prazer e eu vou agradecer com a expertise da Hermann family que foi capaz de alcançar um grande sucesso na distribuição dos vinhos finais no Brasil. O César estava no Brasil há muitos anos antes de conversar com o senhor Hermann há alguns anos atrás. Eu tive uma distribuição muito boa, mas depois de conversar com o senhor Adolar, me levou um minuto para decidir terminar a minha relação anteriormente e dar com muita ênfase e amizade e um grande coração a distribuição dos vinhos familiares para Decanter. Então, viva Decanter! Me chamou muito a atenção, falamos de projetos, falamos de fazer negócios, e a verdade que me costou ao início poder confiar em um projeto para um mercado tão relevante para nós como o Brasil, simplesmente porque não se tratava de uma companhia que estava funcionando. Mas havia algo dentro meu que me dizia que era o caminho correto e que era o socio correto. E isso foi o que me motivou a seguir adelante, a confiar, e devo reconhecer que nesses anos foi uma experiência fantástica, foi uma relação que foi muito mais do comercial, muito mais além dos negócios. Devo dizer que o seu entusiasmo, a sua dedicação a ter vinhos de qualidade de todo o mundo, realmente me convenceu, especialmente quando tu dijiste que nós tínhamos o vinho que tu querias, de ir contigo. E fomos uma das primeiras quatro bodegas, eu acho, o primeiro chileno a estar contigo nessa aventura maravilhosa. Eu acho que nós temos motivos de sobra para comemorar essa data. A empresa realmente é um sucesso, é referência no Brasil e até aqui no exterior, em termos de qualidade, de seleção, de respeito ao vinho, de respeito às políticas comerciais, de ética. Então isso é um valor incrível que nós conseguimos construir ao longo desses anos. Eu fico muito honrado de ter feito parte dessa caminhada. Foram 15 anos na Decanter, eu fiz o máximo que eu podia, com muita paixão. E agora eu acho que cada um de nós também tem que continuar a dar o máximo de si para que essa empresa continue brilhando cada vez mais. Um grande abraço, meus parabéns e sigam em frente essa história bonita de sucesso. Fico. É um grande abraço. Fico. Estreio.